Eu criei, ctrl c aqui, puxo aqui, puxo aqui, comentário de múltiplas linhas, vamos lá. Questão 7.7, construa uma função float elevado, então a função eu vou chamar elevado, que calcula x elevado a y, é a função potência, pode chamar de elevado, pode chamar do que quiser, mas é a função potência, ela é igual a função pô, da biblioteca math. Preveja as condições de erro do tipo o y ser negativo, você sabe que você não pode ter uma potência negativa, na verdade até pode, mas aí nesse caso a gente está dizendo que o y não pode ser negativo, nós vamos colocar um if a mais na função. Então está aqui a função elevado, essa aqui agora a gente vai programar ela. Então como é que funciona a função elevado? Primeiro é o seguinte, vamos partir do princípio, que os dois números têm que ser positivos, se x é maior ou igual a zero, vamos colocar aqui, se o x é menor, se x é menor que zero, ou agora aqui é ou, não é e, ou o y é menor ou igual a zero, porque não dá para elevar, qualquer número elevado a zero é um na verdade, então podemos, y é menor que zero, a gente vai colocar return, vamos retornar aqui, menos um, erro, vou dar só uma mensagem para o usuário aqui, legal, então é só fazer essa verificação, se não agora nós vamos fazer o nosso cálculo aqui efetivamente, qual que é o cálculo? x elevado ao quadrado, por exemplo, quer dizer que eu tenho que fazer x vezes x, x elevado ao cubo é x vezes x vezes x, ou seja, eu tenho que multiplicar o número de vezes da potência, no caso aí do y, então eu vou fazer primeiro aqui um float resultado, que vai começar com o valor 1, vocês lembram nos exercícios do capítulo 6, que a gente fez lá algumas funções somatórias de acumulação, quando eu vou acumular valores somando os valores, a minha variável onde eu vou acumular, o acumulador, no caso aqui é a variável resultado, ela tem que começar com zero, ela tem que ter o valor zero inicial para você ir acumulando, quando eu vou acumular por multiplicação, porque aqui eu tenho que acumular multiplicação, 2, não é 2 mais 2 mais 2 mais 2, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou se for passar uma base de x aí valendo, sei lá, 7, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, então a acumulação é por multiplicação, aí eu não posso começar com zero, eu tenho que começar com 1, porque se eu começar com zero, e multiplicar zero por qualquer coisa vai dar zero, e aí a próxima acumulação vai dar zero, a próxima vai dar zero, ou seja, sempre vai dar zero para tudo, então eu tenho que começar com 1, certo? Agora aqui eu vou fazer assim, for int igual a zero, enquanto i for menor que o y, e mais mais, aí eu quero que vocês me digam o que está acontecendo aqui, veja, eu fiz um for com uma variável i, que começa em zero e vai até y, portanto vai rodar y vezes, se o y for 3, esse for vai rodar com i valendo zero, valendo 1 e valendo 2, então vai rodar 3 vezes, e assim por diante, é o que eu quero, porque eu quero rodar, uma acumulação de y vezes, se for 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que é 3, eu quero rodar e acumular o 2 3 vezes, então, eu vou pegar aqui resultado, recebe o próprio resultado, vezes, a minha base que é o x, isso aqui resolve, vocês vão ver aí, ou quase resolve, será que está certo? Vamos testar, resolve a minha questão, e eu vou dar um return resultado aqui, return resultado, legal? Olha só, simplesinho, criei um fora aqui, acumulei os valores e estou retornado, vamos testar, vamos colocar aqui, potência, potência, percento de 0.2f, elevado de 2,3, olha aí, elevado é o nome da função aqui, 2,3, x vai assumir o valor de 2, y vai assumir o valor de 3, vai rodar isso aqui 3 vezes, acumular vezes 3, então vai ser o que? O resultado, que é 1 no início aqui, na primeira rodada, vai ser 1 vezes 2, 1 vezes 2, vai dar 2, na próxima rodada vai ser 2 vezes 2, vai dar 4, na próxima rodada vai ser 4 vezes 2, vai dar 8, e aí vai retornar 8, é o que eu quero, rodei, potência 8, 2 elevado a 3 dá 8, ah, e se for 2 elevado a 4? Ora, 2 elevado a 4 dá 16, ah, e 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 dá 32, e assim por diante, e o mais legal é que eu posso fazer isso aqui agora, aqui, vamos fazer um outro fora aqui, vou fazer até menor que 16, vou fazer menor que 8 primeiro aqui, fazer de 1 até 8, tá, de 1 até 8 mesmo, aumentando aqui, aqui, ó, potência, vou só colocar os números aqui, percent, ponto 2f, vou colocar o símbolo de elevado assim, como o chapéuzinho, tá, pessoal, que é o que se usa às vezes em planilhas eletrônicas e tal, isso aqui elevado aquilo ali, é igual a, e aí vamos colocar o resultado, e aí vamos fazer assim, vamos fazer tudo do 2, o 2 elevado a i, é igual a, ó, 2 elevado a i, então olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a potência do i, na base 2, então aqui, o i vai de 1 a 8, então vai ser 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a 8, certo, e ele vai imprimir isso aqui, ok, ó, vamos rodar, eita, que loucura, tem alguma coisa errada aí, né, alguma coisa bem errada, né, bem errada, bem errada, deixa eu ver, 1 daqui daí, 1 até 8, 2, e, 8, está dando algum problema, percento de ponto 2F, o que que ele está reclamando aqui, tem que eu tenho alguma coisa errada aqui, setup double, pode argumentar, strike to be inch, deixa eu ver, ah sim, o problema é aqui, ó, aqui é inch, né, o, o, a potência é inch, está inch, aí o 2 aqui é, é para ser float, não deveria, não deveria, aqui tem que ser, esse aqui não é o problema, o problema é aqui, esse i aqui é inch, né, é inteiro aqui, que é o que eu espero lá em cima, mas eu aqui, 2 elevado a aqui, é percento d, aqui, ó, tá, inteiro aqui também, ou percenti tanto faz, agora vai dar certo, é só esse, o problema, tá, 2 aqui, ele continuou reclamando, formato especifica double, mas aqui, deixa eu ver, ah não, aqui é 2 elevado aí, mas tá certo aqui, tá certo, será que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver, não, tá tudo certinho aqui, retorna o resultado, o que 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 tá acontecendo aqui, vamos só retornar o, por enquanto, vamos retornar só o resultado aqui, barra N, percenti ponto 2F, tiro isso aqui, ó, o resultado tá dando certo, é alguma coisa no printf que eu fiz errado, ele tem que olhar depois ele com calma o que que é, mas ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256, tá, se eu for até 16, ó, tá certo, vai até 65 mil, que é o 2 elevado a 16, tá certo, é isso mesmo, tá, deixa eu só voltar que eu fiquei curioso agora aqui, vamos fazer bonitinho aqui, percenti ponto 2F, se tiver alguma coisa que eu não tô vendo, aqui pessoal, podem colocar, tá, o Lucas perguntou aqui, tem como retornar para uma string? Tem, você pode converter para string antes de retornar, cara, mas strings a gente vai ver só depois no capítulo 8 e 9, tá bom, então não se preocupa com strings agora, vamos ter aula sobre isso, então percenti ponto 2F aqui, eu vou fazer ponto 1F, que é um pouquinho menos, de casas decimais, percenti ponto 1F, vai ser esse 2, só se ter reclamado por causa disso aqui, 2, ó, era isso aqui, só botar o ponto 0 aqui, será que é isso? Agora foi, era esse o problema, tá, não era problema, tava tranquilo, né, de resolver, né, deixa eu ver, porque aqui o que que ele tava fazendo, porque ele tava se perdendo assim, pessoal, olha só, às vezes é coisa simples, né, esse 2, veja, como eu tô pedindo no formato aqui, float, esse 2 aqui, não era float, daí ele se perde, coloca, pega lixo da memória, ele se perde nos formatos, então é só colocar 2.0 aqui, ou eu poderia ter feito isso aqui, né, poderia ter colocado aqui percent i, ou percent d ali, que resolve o problema também, tá, então tá aqui, vou juntar aqui, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, né, e assim por diante, agora aqui, agora vamos forçar a barra, né, que vocês sabem que tem que dar, né, 32, tá, legal, né, rodou, ó, 2 na 8, 256, 2 na 16, 65 mil, 2 na 32, que é o tamanho do nosso int, né, dá 4 bilhões, 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, legal, agora imagine 2 na 64, galera, aí é, aí é coisa pra, pra estourar a pilha, pra dar, estourar tudo aí, né, olha aí, é coisa pra dar com pau, né, 2 na 64, eu posso com long, long double, com long, long int, aí eu consigo fazer, guardar esse tanto de números aqui, então é número pra caramba, ah, mas eu preciso de um número maior, cara, se tu precisar de um número maior, aí você, você vai pra cálculos astronômicos, se tu trabalhar na NASA, tá, mas aí você tem bibliotecas em C, que são específicas pra trabalhar com números gigantes, que é um número com 100 casas de precisão, tem biblioteca pra fazer isso, tá, e acontece, na NASA, inclusive, caiu um foguete, foi o Ariete, alguma coisa, que ele caiu, porque o cálculo da trajetória dele, ele mudou alguns ângulos, alguns graus, na verdade, o ângulo mudou alguns graus, porque lá na 15ª casa decimal, deu um erro de aproximação, e isso fez, numa das contas, e aí isso fez, o foguete perder a trajetória, foram alguns milhões de dólares perdidos, por causa disso, então vale a pena, confine bem o algoritmo, e antes de trabalhar, tá bom? Então fica aí, resolvida a questão 7.7 do livro, e agora eu fico à disposição para dúvidas, pessoal. Legal, eu fico à disposição para dúvidas aí. Olá Yuri, obrigado a isso, colocando 2.0 resolve ele, porque o Yuri colocou aqui nos comentários, se eu colocar aqui o percento de ponto 2F, tem que colocar o 2.0 aqui, resolve também, era só esse o problema. Tá bom? Então aqui tá bonitinho do jeito que tá, vamos deixar até 8 aqui, só para, olha aí, tá bonitinho aqui, olha que legal, dá para tirar o espaço, se quiser aqui, bacana demais. Se eu colocar até 16, isso aqui é legal, porque aí você começa até a estourar aqui, e não fica mais um número embaixo do outro, para isso aqui, nessas horas, que você pode formatar aqui, vou colocar 3 aqui, percent 3i aqui, e aí eu vou colocar percent 8.1F aqui, olha o que ele vai fazer, aí ele formata assim, vou colocar um espacinho aqui, olha aí, olha como é que ele formata aqui, ele formata alinhado à direita, porque esse 8.1F, ele pega uma casa depois da vírgula, mas sempre imprime com 8 casas, aqui ele tá imprimindo com 8 casas, e à esquerda ele coloca o espaço em branco, aí é equivalente a alinhar os números à direita, aqui também tá imprimindo com duas casas, daí tá alinhando o número à direita, certo? Então isso aqui é legal. Fica bonitinho aí, tudo alinhadinho à direita. Legal? Então tá aí pessoal, questão resolvida, agora fico à disposição.